Ação Vai som Oi Vai câmera Ação E é gostoso estar aqui Ação, figuração, todo mundo Vem bicicleta É isso aí, estamos aqui no set de filmagem Eu e meu amigo Rui Parceiros Olha esse dedo Você junta os dedos É assim? É, deixa na posição Tenta manter aberto um dedo Isso aí vai ser por poucos minutos Cinco minutos Agora eu vou ter que tirar o molde com a posição dos dedos Cuidando do cabelo Isso que é importante Então eu vou cuidar do meu Muito engraçado Vai ser muito engraçado Um abraço Portugal Não é Meu camarada Quanto tempo Tá ruivo, tá gay Quem são esses? Quem são esses? São os meninos que nós vamos procurar na trama do filme Considerados perigosos Dá um close aí na cananga aí Portugueso Dá um tchau aí para o pessoal de Portugueso Tchau! Oi! Sim Estamos sem a nossa prancha infelizmente É, eu esqueci ainda da minha prancha Esqueci, eu canto sempre com ela Esqueci, eu canto sempre com ela E é estranho Porque daqui a uns dias Regressa a Portugal outra vez ao frio e à chuva e ao vento Esse pessoal, quem está mais perto daquele pessoal saindo da água? Eles precisam começar a andar Agora vocês vão conhecer a nossa viatura Minha e do Rui É isso Dá licença aí, meninos? A gente tem a praia Vejam lá Onde é que eu estou? Tá frio aí, não é? Tá frio aí em Portugal Aqui não Tá calor Tá gostoso Como é que tu gostas das gatinhas? Fala lá Qualquer tipo Qualquer tipo Gostas delas mais magrinhas? Mais gordinhas? Não muito gordinhas Mas eu gosto E você gostava de conhecer uma portuguesa? Ah Ele vai colocar em cena Só explica como é que faz pra ele Você gosta dessa ideia? E tem que estar num lugar Que a gente não tenha visto Oi Tudo bem? Conta pra mim O que é que eu tenho que fazer? Tem que colocar o giroflex aqui em cima no capô O giroflex é isto aqui O giroflex é a sirene Porque não sabe Uuuu Só que você tem que colocar num lugar que você tire Eu acho que do porta luvas Porque a gente não pode ter visto isso antes O giroflex é a sire O giroflex O giroflex O giroflex